DJ Gordinho da VF, moleque é bravo Eu sou gerente da boca e elas querem se envolver Eu sou gerente da boca e elas querem se envolver Fude, fude, fude até o dia amanhecer Fude, 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 fude Fude, 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 fude Me botar de quatro, me botar de frente Eu só gosto de fuder com os menino que é gerente Eu só gosto de fuder, de fuder, de fuder Fude, 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 fude Então dama, fude, 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 fude DJ Gordinho da VF, moleque é bravo Eu sou gerente da boca e elas querem se envolver Eu sou gerente da boca e elas querem se envolver Fude, fude, fude até o dia amanhecer Fude, 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 fude Me botar de quatro, me botar de frente Eu só gosto de fuder com os menino que é gerente Eu só gosto de fuder, de fuder, de fuder Então dama, fude, fude, fude Seu tchegodinho da VF Muleque Aficaçona aqui Fusca e rock FF Pidotama